É bom voltar aqui, é bom voltar aqui. Apesar dos pedidos de apoio de jogadores e comissão técnica para que a torcida comparecesse à Arena Pernambuco, apenas 8.818 torcedores foram assistir o jogo entre Náutico e Pananá Clube. E o Timbu que precisava vencer para continuar vivo na briga pelo acesso começou a partida sufocando o aniversário. E logo aos 14 minutos abriu o placar, Guilherme Biteco lançou na área e lá estava o zagueiro artilheiro Rafael Pereira que de cabeça mandou para as redes, Náutico 1, Paraná 0. A pressão ao virrubra continuou e o segundo gol era em questão de tempo e aos 26 minutos aconteceu. E o Timbu levantou na medida para Daniel Moraes, o atacante mergulhou e de cabeça ampliou o placar, Náutico 2, Paraná 0. E o Timbu levantou na medida para Daniel Moraes, o atacante mergulhou e de cabeça ampliou o placar, Náutico 2, Paraná 0.